Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A nova padaria, confeitaria e cafeteria Pola Kits anunciou nesta sexta-feira uma grande parceria comercial com o programa Lagoa Mais, apresentado pelo jornalista Voltaire Santos aqui na Lagoa TV. Dentro do programa serão produzidas matérias especiais na sede da nova Pola Kits, ouvindo grandes personagens da cidade de Tapes e região. A partir de hoje, o programa Lagoa Mais é o novo parceiro comercial da nova padaria Pola Kits. A gente vai estar contando segunda e quinta-feira todas as novidades da nova padaria Pola Kits, agora num grande espaço na Avenida Cis Brasil. É o mesmo estilo de atendimento carinhoso e próximo ao cliente, só que agora numa área ainda mais ampla pra melhor atender o Tapes. Roger, muito obrigado pela confiança e estamos juntos nessa parceria. Eu me agradeço, esperamos todos os Tapes lá dia 4 de setembro. Um abração!